Os cursos compõem o projeto do Paraná, a trilha formação em defesa do consumidor e são abertos ao público em geral. As inscrições vão até o dia 21 de agosto e devem ser feitas no site ead.defesadoconsumidor.gov.br A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, o PROCON Paraná, os PROCONs municipais do Paraná e a Secretaria Nacional do Consumidor estão oferecendo cursos online gratuitos sobre direitos do consumidor. Serão tratados diversos temas super interessantes, do tipo mercados de combustíveis, oferta e publicidade, direitos básicos do consumidor, entre outros tantos. Os cursos têm duração de 15, 20 ou 40 horas, dependendo do conteúdo, e são certificados pela UNB. Para fazer a inscrição, basta que o consumidor entre no site do PROCON Paraná, ele vai até a parte das notícias e clica no link que vai direcionar para a Escola Nacional de Defesa do Consumidor. É uma grande oportunidade para que dúvidas sejam sanadas e o consumidor e os fornecedores também aprendam sobre direitos e deveres no mercado de consumo. A ação é realizada em conjunto com a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional do Consumidor. Ação é realizada em conjunto com a Escola Nacional do Consumidor.